Olá pessoal, aqui é Eduardo Cruz, fazendo esse vídeo aí para falar um pouco das novidades do MySkills. Já tem um tempo que a gente não publica o vídeo, mas agora está no momento porque ele está visualmente com a cara que a gente esperava e com um conjunto de funcionalidades também básico que a gente esperava para poder dizer, não, agora está pegando o rumo que a gente gostaria. Eu vou começar aqui mostrando a página do perfil do usuário, que é uma das páginas que eu considero mais importantes. Depois você fala das outras páginas, o que a gente já implementou e que você já pode utilizar. Óbvio, tem aqui a foto do usuário, quando estiver logado você pode mandar uma mensagem e você pode também seguir esse usuário. Por enquanto o seguir ainda não notifica, mas o objetivo aqui é óbvio que você seja notificado do que esse usuário vem fazendo. Aqui no centro você vê os badges conquistados por esse usuário. No meu caso aqui tem um badge de certificação PMI, certificação Java, alguns badges do Cold School, de jQuery, de Ruby, Git, de evento e de mestrado. Para quem logou, no meu caso eu loguei com o Facebook. Para quem logou com o Facebook aparece aqui a lista dos seus amigos que também são usuários do sistema. Se você logou com o LinkedIn ou com o GitHub, a gente não tem essa funcionalidade ainda. Mas para quem logou com o Facebook, se você tem amigos que estão usando o MySkills também, eles vão aparecer aqui nessa lista e você pode ir direto para o perfil deles. Agora a gente está também com mais de um idioma, ele está começando em português, mas você pode trocar para o inglês. E aqui em cima é o que não é tão claro e uma das principais motivações para a gente criar esse vídeo. É a parte que a gente está gamificando o processo. Então aqui você tem uma barra que seria os seus pontos de vida. Então se você está diariamente ou periodicamente utilizando o sistema, você mantém aí os pontos de vida. Se você passa muito tempo sem utilizar o sistema, você vai perdendo os pontos. E qual é a ideia de você utilizar? Qual é a motivação? Você está demonstrando continuamente que você está utilizando uma tecnologia, uma habilidade ou uma técnica. A gente está começando, como o sistema está sendo feito em PHP com Laravel, no momento ele só está funcionando aqui com a opção Laravel. Então se você é um programador, você usa o framework Laravel, diariamente você pode chegar aqui e clicar nesse botão. Eu vou mostrar aqui para você o que vai acontecer. Eu já cliquei hoje, então ele deve dar uma mensagem aqui, já realizado hoje. Então não aumenta a pontuação. Mas se não tivesse feito o check-in ainda, ele iria aumentar aqui para 6 pontos no Laravel. Eu estou aqui no nível 1, vai até 20. Quando eu ultrapassar de 20, aí óbvio eu vou para o nível 2 e aumenta a pontuação. Vocês vão entender ao longo do tempo como é que isso funciona. Isso aqui para o Laravel. Vai ter aqui depois, por exemplo, para iOS, Android, Java, C Sharp. Vão aparecer todas as barras aqui das tecnologias, habilidades. Por exemplo, se eu faço o delimite, eu vou poder indicar aqui diariamente. E para cada habilidade eu vou ter a pontuação. E aqui a pontuação geral. Aqui está coincidindo porque eu só tenho uma. Mas assim, quando tiver várias, você vai poder ver o seu nível de habilidade em cada item e a sua soma geral. Isso aí você vai ganhando uns pontinhos aqui, umas moedinhas. Que a gente vai depois ter umas surpresas em relação a essas pontuações em moedas aí. Então acho que esse é o ponto mais importante. Fora isso, o resto já é muito mais intuitivo. Página principal, você vê aqui a lista dos novos usuários, a quantidade de pontos, a foto de todo mundo, o life, a quantidade de pontos de habilidade baseado nos check-ins, um texto que dá uma visão geral da motivação do MySkills, a lista de badges que vocês vão ver aí, certificação, componentes, etc. As vagas, vocês podem estar publicando vagas, você candidatando, um leaderboard, que deve mudar, mas por enquanto a gente mantém. Listando aqui também novamente os usuários mais novos e os top, em ordem de ranking baseado nos badges. E a capacidade agora de envio de mensagem. Então basicamente é isso. Novamente voltando aí para o parâmetro do perfil. Esse é o que a gente espera, que esses skills, essas habilidades, estejam aqui para você poder diariamente fazer o check-in e a gente poder acompanhar. E você, ao invés de você apresentar um currículo que você disse que você aprendeu, Laravel, você usou há seis meses, há um ano atrás, você vai ver aqui no perfil de cada um, na prática, quem está efetivamente utilizando a tecnologia periodicamente. É isso e obrigado.